Fá Tua Píluluiá 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 A Sá Twa Piluya... A Sá Twa Piluya... A Sams câsole de amor... Moças de Bendito é que nós falamos A quadrante do seu semelhancer Ota a tua piluia lixe, akenye piluia moya Ombaniye na ginako, di jabatite ita Ota a tua piluia haka, ye Che a ikoko peza morena, piluia haka Piluia haka, piluia haka Sa a tua piluia haka Sa a tua piluia haka Che a cura pela morena Bailuia tanibala integers Elárizinaры, cokm hero Bailuia raAA Sa a tua piluia mba Nae, tu tudavas Os neche Ota a tua piluia haka Amém. Tchau, Tchau, Tchau 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 Tchau